Fala rapaziada, tranquilidade? Cadu Eds aqui, especialista em e-commerce sem estoque, nosso famoso dropshipping. E hoje eu trago pra vocês um vídeo aqui, um corte da nossa consultoria gratuita pra dropshipping. Se você não sabe, toda segunda-feira às 17 horas eu faço uma consultoria gratuita pra dropshipping, onde eu respondo todas as perguntas que a galera que tá ao vivo me faz sobre dropshipping, tá? E esse vídeo que eu separei aqui pra vocês hoje, esse corte, foi de uma pergunta e a minha resposta muito interessante que teve na live e agregou muito pra toda a galera. E eu acredito que vai agregar pra você também. Então, fica aí pra assistir esse corte. Parabéns pelo conteúdo top. É possível iniciar hoje com 3K para investimento no tráfego pago? Cara, é possível sim, tá? O altweb. Mas o que você tem que se ligar nessa questão dos 3K? Você tem que ter uma estratégia para gasto desse orçamento, tá? E o que eu quero dizer como estratégia para gasto desse orçamento? Você não pode achar que gastar esses 3 mil reais dentro de um mês vai te gerar o resultado que você precisa. Tá? Então, como que você tem que pegar e abordar e olhar esses 300 reais? De maneira muito estratégica. Eu não sei se hoje você tem uma segunda fonte de renda, um trabalho, etc. ou não. Mas o ideal seria você ter a sua fonte de renda primária principal, que vai ser pagar o dia a dia sem que fique dando pressão para o seu negócio, tá? Pressão para o seu resultado. E você usar o seu tempo em paralelo e esse orçamento e ir aplicando o modelo de negócios. Então, você vai desenvolver suas redes sociais, vai desenvolver sua persona, a sua loja. E aí vai começar a investir as campanhas de tráfego. Uma coisa que acontece, e é muito ruim isso, é muito ruim isso, é que, às vezes, Outweb, você está começando e você tem uns 3 mil reais. Aí você pega um mentor aí errado que vai te falar besteira ou você tenta fazer por suas próprias contas. E você torna esses 3 mil reais em um mês. E, cara, se você tentar gastar esses 3 mil reais em um mês, você vai estar muito, muito, muito prejudicado. É muito melhor. E aí, presta atenção nisso, porque isso serve para você e serve para muita gente que está assistindo aqui a gente. Serve para muita gente. É muito melhor, Outweb, que você gaste 300 reais por mês durante 10 meses, do que você gaste 3 mil reais por mês durante um mês e depois não gaste mais nada nos outros 9 meses. Por que, Cadu, é muito melhor gastar 300 reais por mês durante 10 meses? É simples, cara. É muito simples, na verdade. Você, como ser humano, como empreendedor, como empresário, como profissional de tráfego, de marketing, de dropship, etc., precisa de tempo e experiência prática para assimilar a informação, entender como é que o jogo funciona, tomar uma porrada, se levantar, testar, gastar e aprender, para aí sim você poder pegar e aumentar o seu volume. Então, muita gente tenta pegar e começar gastando 3 mil reais no mês, eles gastam uma grana, compram muitos dados, aprendem muita coisa. Só que no mês seguinte, eles não têm mais dinheiro para investir. Então, tudo que eles aprenderam no primeiro mês é jogado no lixo, porque no segundo mês eles não têm mais nenhum dinheiro para investir. Quer dizer que você vai gastar 3 mil reais e não vai ter nenhum resultado, etc.? De maneira nenhuma. Possivelmente você vai ter algum tipo de resultado, sim. Mas possivelmente também não vai ser o resultado esperado inicialmente. Por quê? Porque você está aprendendo. Você está aprendendo, né? Por exemplo, eu estou pegando aqui e tirando a minha carteira de motorista, né? Eu já postei isso umas vezes no Stories, algumas pessoas sabem, outras não. Beleza, se vocês não sabem, vocês estão pegando e sabendo aqui agora. Estou tirando a minha carteira de motorista. E as minhas aulas práticas, né, na carteira de motorista são 20 aulas práticas. Eu demorei ali dois meses para fazer as 20 aulas práticas. Por que eu quis? Não, porque a autoescola está lotada e então as aulas acabam sendo muito espaçadas. Mas é nítido para mim que depois de, por exemplo, dois meses executando, eu estou dirigindo um carro muito melhor. Pô, eu tenho meu carro, meu carro é automático. Caralho, é outra vida, pô. Cheio de sensor e tal, câmera de ré, maravilha. Mas vai lá na autoescola dirigindo o UP. É uma bosta, mano. É uma bosta. Única coisa boa ali, carro pelo menos tem direção hidráulica ali. Não é igual aqueles carros que você tem que ficar virando e tal. Mas, mano, uma bosta. Embreagem e tal, controlável, não estava acostumado. É muito nítido para mim que nas minhas últimas aulas, nas minhas últimas aulas, eu estava muito melhor do que a minha primeira e a minha segunda aula. E é isso que vai acontecer com você. Por exemplo, no seu terceiro mês executando dropship na sua loja, você vai ter gasto, por exemplo, 900 reais, 300 no primeiro, 300 no segundo, 300 no terceiro, você vai estar muito mais experiente. Você vai entender muito mais o que é um bom produto. Você vai entender muito mais sobre tráfego pago. Você vai entender muito mais sobre as suas redes sociais, sobre a sua persona. E aí, sim, você pode pegar. E conforme esse dinheiro for dando resultado, aí você ir aumentando. Mas o que tem que acontecer e tem que ficar claro para todos vocês? Vocês podem começar um dropship com qualquer dinheiro, com 10 reais por mês que seja. Desde que, no próximo mês, vocês tenham esse mesmo dinheiro para investir. Desde que, no próximo mês, você tenha o mesmo dinheiro para investir. Então, você precisa de tempo para você ter a experiência e você assimilar a informação e digerir. Porque, cara, é uma vasta quantidade de coisas que você tem que aprender. Eu, Cadu, por mais experiente que vocês acham que eu sou, eu aprendo coisas até hoje. Eu aprendo coisas ensinando aqui para vocês. Para mim, vir aqui e ensinar é muito bom. Porque quando você me faz uma pergunta dessa, ou Outweb, ou qualquer outra pessoa me faz uma pergunta, eu tenho que raciocinar bem e te responder uma pergunta da maneira como você entende. e só sabe ensinar alguma coisa para alguém quem já aprendeu de verdade. Então, quando eu estou aqui ensinando para vocês, eu consigo, de fato, fixar aquele conteúdo para mim. Mas eu só consigo fazer isso durante muito tempo. Então, qualquer dinheiro que vocês tiverem para começar, vocês podem começar com 100 reais por mês, com 10 reais, com 30, com 50, com 300. Desde que, no mês seguinte, você tenha aquela mesma quantidade para investir. Mas, Cadu, vai demorar muito. Paciência, cara. Você tem pouco dinheiro hoje. Quem tem pouco dinheiro tem que usar o tempo a seu favor. Geralmente, essa é a maneira como funciona. Você tem pouco dinheiro e você tem, ali, muito tempo. E quando você tem pouco dinheiro e muito tempo, aí a parada pega e acontece. Então, você tem que pegar e usar o tempo a seu favor para suprir a questão do dinheiro. Beleza? E aí, o que você achou da minha resposta? Também tem essa dúvida? Fala para mim aqui nos comentários. Vai ser um prazer pegar e trocar uma ideia com você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar em todas as suas redes sociais. Te vejo no próximo. Valeu!